Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui e nesse vídeo eu vim trazer mais um esboço em tempo real pra vocês, mais um como desenhar. E dessa vez é aqui do Gohan, na nova transformação dele, que é o Gohan Blanco, o Gohan Best, não sei muito bem qual que é o nome certo, eu vi vários nomes aqui no YouTube, na internet. Vamos dizer que é o Gohan na forma Best, né? Essa nova transformação dele, onde ele fica com o cabelo branco e os olhos vermelhos. Só que aqui tem um detalhe, tá? Preste atenção porque é importante pra você conseguir fazer o desenho. É que assim, ó, já falei pra vocês em outros vídeos que eu gosto de dar uma pesquisada pra ver se eu encontro alguma referência que ninguém tenha trazido aqui pro YouTube ainda. Não foi diferente com essa. Porém, eu tive uma dificuldade um pouquinho extra nesse daqui, porque foram poucas as imagens desenháveis que eu acabei encontrando do Gohan nessa nova transformação aqui lá no filme. As que eu encontrei, várias pessoas já tinham trazido. Então a ideia que eu tive aqui foi a seguinte, eu peguei uma referência aqui do Gohan numa outra situação, com uma transformação que eu acho que era ele na forma mística, sabe? Onde ele fica com o cabelo preto e aquela aura branca em volta dele. Ou era na forma base, não sei. Só que aí tava com o cabelo preto. Numa posição que eu achei bacana, que é essa que você tá vendo aqui no desenho. E nesse caso, eu meio que fiz uma adaptação nela, sabe? Eu peguei somente, nesse caso, mudei o formato do cabelo e também da roupa, que não foi nada extraordinário. Tanto que, por exemplo, a roupa foi fácil. Ele tava com aquele clássico macacão laranja, com aquela roupa azul por baixo. Então eu só tirei o macacão laranja e fingi, assim, imaginei que ele tava com aquela roupa azul. Tão simples. A gente só vai pintar aqui de roxo. Agora o cabelo que eu peguei tive um pouquinho de dificuldade. Porque, assim, ó, eu não tava conseguindo imaginar muito bem, assim, de cabeça, como que ele ia conseguir ficar nessa posição. Porque a referência aqui tá como se ele estivesse caindo do céu, dando um soco. Então ia ter um pouquinho ali de movimento no cabelo, sabe? Então eu tava meio na dúvida como é que eu pegava e fazia aquele cabelo lá. Porque, assim, ele é um pouquinho diferente dos outros. Aí, na verdade, ele é bem parecido com o Super Saiyajin 2. Com a diferença é que parece que ele é um pouquinho mais comprido e um pouquinho mais espetado, sabe? E aquela mecha também que cai no rosto é um pouquinho mais comprida. Aí eu peguei e demorei um pouquinho. Acabei errando, apagando bastante essa parte no desenho. Então aqui fica a minha sugestão e aviso pra você, tá? Quando chegar na parte que eu começo a desenhar o cabelo dele, por favor, ou você acelera um pouquinho, porque eu vou manter no vídeo, né? Ou você acelera um pouquinho, ou você pula um pouquinho pra você ver o resultado do cabelo já mais pro final. Como é que ele vai ficar certinho, tá joia? Senão você vai acabar apagando junto comigo várias vezes aqui, tá bem? E, bom, era mais essa recomendação mesmo em relação ao cabelo, sabe? Então, dito isso, espero de coração que você consiga tá fazendo esse desenho, tá? Que você goste dele. E se gostar, por favor, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago conteúdo novo, seja pra passar uma dica pra você. Pra poder se entreter de alguma forma, ou fazer os dois ao mesmo tempo que eu acredito que seja o ideal. Compartilha também esse vídeo com mais pessoas, pra conseguir pegar e tal, fazendo ele alcançar mais pessoas e ajudar também elas. E esse canal crescer cada vez mais também, tá joia? Espero mais uma vez que você consiga fazer o desenho que você goste dele. E agora eu vou deixar o vídeo correndo aqui pra você, beleza? Não esquece, se você tá querendo aprender a fazer desenhos de animes incríveis, retratando no papel aquelas cenas marcantes que você gostaria tanto, mostrando pros seus amigos que você também consegue fazer desenhos incríveis, não só pra eles, mas pros seus familiares também, vou deixar aqui embaixo o link do Método Fanart 3.0, treinamento que vai te ajudar a aprender do absoluto zero a fazer desenhos muito bacanas. Ou se o que você acredita precisar agora é a colorir, vou deixar aqui embaixo o link de outro treinamento, também da Mayara, que te ensina a colorir seus desenhos de forma bem profissional, e a também criar personagens. Vou deixar o link dos dois no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, tá bem? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.